Sacode apertado lá no trem, o povo fala alto reclamando E se pudesse ele reclamaria também Abria a porta e seguia andando Ser pobre no Brasil é uma furada Voltar pra casa cansado, entalado num busão Ele só queria ver a sua amada No barraco lá no Morro da Viração Tinha os olhos perdidos pela estrada Mais três novas barricadas na comunidade Na hora de sair já se atrasava Na barraca do Salgado passou vontade Na barraca do Salgado Passou vontade Ser pobre no Brasil é uma furada Preferiu guardar pro leite do moleque Um amigo convidou pra entrar no bar Mas teve medo de chegar em casa de pileque Outra vez e Maria não me deixa mais entrar Subiu devagar cada degrau daquela escada A lua o convidando a passear Mais um caminhão roubado lá na estrada Bem por onde ele havia de passar Na entrada do beco da viração Pintou sujeira Oh, tá de bobeira, meu irmão Um sujeito apontou um berro preto E cobrou pedágio pra ele poder passar Era a última novidade lá no gueto E ele disse que não dava pra pagar Um sujeito apontou um berro preto E cobrou pedágio pra ele poder passar Era a última novidade lá no gueto E ele disse que não dava pra pagar A lua o céu deslizando a brilhar Sua mulher em casa preocupante Com o marido que nem chegou pra lá A lua do céu deslizando a brilhar Sua mulher em casa preocupante Com o marido que nem chegou pra descansar Na noite escapou o meliante Deixou o corpo caído atrás do muro Deitado furado no escuro a sangrar É mais um pobre que amanhã não sai pra trabalhar Na noite escapou o meliante Deixou o corpo caído no escuro É mais um pobre sem futuro Que amanhã não sai pra trabalhar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto